Novo Hamburgo está entre as 20 cidades com maior incidência de AIDS no Brasil. O município ocupa a posição número 20 no estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. Nós conversamos na tarde de hoje com a coordenadora de vigilância sanitária de Novo Hamburgo e ela explica o porquê do alto índice atestado aqui na cidade. Nós aumentamos o número de notificados em função que a gente fez uma revisão em todos os prontuários, quase 1.200 prontuários, 1.150 prontuários, no qual a gente encontrou alguns pacientes que já estavam com critérios para notificação e ainda não tinham sido notificados. Então esse ano realmente a gente notificou pacientes que já tinham critério de outros anos. E outra coisa, a gente faz um trabalho muito intensivo em Novo Hamburgo. A gente tem várias campanhas, a gente oferece o teste gratuitamente todos os dias da semana para toda a população, não precisa pedir do médico. É só chegar nos horários marcados, que é na segunda-feira ao meio-dia, na terça às 8h30, na quarta às 7h30 da manhã, na quinta às 1h30 da tarde e na sexta às 8h30 da manhã, General Osório 868, chega lá e diz que quer fazer o teste para HIV. Todas as pessoas podem chegar e fazer o teste. E aí E aí